Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Hoje o nosso Chega Mais Perto tem uma mensagem poderosa da Palavra de Deus para o nosso coração. Você está acompanhando esta semana especial sobre o grande Eu Sou e hoje o tema com certeza vai ser uma bênção para mim e para você, em nome de Jesus. Então prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia e Chega Mais Perto porque nós vamos ler João capítulo 10, versículo 9, que diz assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Esse texto ou nesse texto Jesus se apresenta como sendo a porta e por que essa figura de linguagem da porta como uma referência a Cristo Jesus? É o que vamos analisar a partir de agora, mas antes eu quero lembrar a você a importância do tema da semana, o grande grande Eu Sou. Lá em Êxodo 3, quando Deus apareceu a Moisés na Sarça, Deus enviou Moisés ao Egito e Moisés perguntou, Senhor, qual é o teu nome? E Deus disse, o meu nome é Eu Sou. E assim Moisés foi em nome do grande Eu Sou e Deus o usou poderosamente para tirar o povo da escravidão egípcia e para conduzi-los pelo deserto até a terra prometida, a terra de Canaã. Então esse nome maravilhoso Eu Sou é aplicado, aparece na Bíblia como uma referência direta a Cristo Jesus, ou seja, Jesus é o grande Eu Sou da Bíblia e Ele, Jesus, veio a esse mundo, morreu na cruz para nos salvar. E nesse texto de hoje, João 10, verso 9, Jesus disse, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará comida, comida, alimento, pastagem. É, portanto, um texto extraordinário. Quando Jesus fala, eu sou a porta, Ele está dizendo em outras palavras que não existe outra forma de entrar no céu a não ser por essa porta que é Cristo Jesus. Lembre-se, a porta não é Maria, a porta não é Pedro, a porta não é João, a porta não é o Luiz, a porta não é você, ou seja, a porta é Jesus. Ele mesmo disse, eu sou a porta. E é importante destacar isso porque uma das visões da Babilônia mística, uma das interpretações da Babilônia espiritual mencionada em Apocalipse 17, é justamente uma mensagem de que existe um outro caminho, uma outra porta para entrar no céu. É daí que vem, então, a palavra Babel, a palavra Babilônia, como sendo uma outra porta para chegar até o céu. Isso não é verdade, isso é mentira. A única porta que leva você para o céu é Cristo Jesus. Por isso, esse texto é muito enfático, é muito claro e é muito profundo. Então, diante disso, Jesus fala assim, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Ou seja, não há salvação para nenhum ser humano a não ser em Cristo Jesus. A salvação não vem pelos deuses, pelas filosofias, pelas ideias humanas, pela caridade, pelas boas obras, não. A salvação vem através de Cristo, de Jesus. Ele é o único que pode salvar cada um de nós. Por isso, ele fala, quem entrar por mim será salvo. E tem uma outra coisa, ele fala assim, entrará e sairá. Sabe o que é isso? Entrará e sairá? Significa liberdade. Jesus nos dá liberdade. Nós somos livres para tomar a decisão, para aceitar a salvação ou para rejeitar a salvação. Por isso que ele fala, quem entrar por mim entrará e sairá e achará alimento, achará pastagem. Ou seja, Cristo Jesus é o seu salvador, é o meu salvador, é o salvador da humanidade. Temos que aceitá-lo como salvador pessoal, se nós desejamos realmente a vida eterna. Agora, entenda uma coisa. Quando a Bíblia diz que Jesus é a porta, também é importante lembrar Apocalipse 3,20. Quando Jesus mesmo diz, eis que estou à porta e bato. Nesse caso, esta é uma segunda porta. Essa segunda porta é a porta do nosso coração. Então, entenda, Jesus é a porta da graça, Jesus é a porta da salvação, Jesus é a porta do céu. Mas, nós também temos uma porta, que é o nosso coração. E Jesus quer entrar em nosso coração, em nossa vida. Por isso, ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Então, entenda, não adianta nada a porta da graça, que é Cristo, estar aberta, se a porta do seu coração estiver fechada. Entendeu? Apocalipse 3,7,8, Jesus fala assim, quando eu abro, ninguém fecha. E quando eu fecho, ninguém abre. Referindo-se à porta da graça. Mas, quando ele fala do nosso coração, ele fala assim, nesse caso, eu só posso bater. E é você que vai dizer, se abre ou se não abre. Entendeu ou não? Portanto, na verdade, eu estou falando de duas portas. A porta da graça, a porta da salvação, que é Jesus, e a porta do nosso coração, que nós mesmos temos o poder de abrir ou não essa porta. E eu pergunto a você, a porta do seu coração está aberta? Jesus já entrou por ela? Jesus já habita em você? Jesus já está dentro de você? Se o seu coração estiver aberto, com certeza, Jesus vai entrar. Mas, se você estiver com o coração fechado, com certeza, ele não pode entrar. Veja que ele bate, porque ele respeita a nossa escolha, a nossa atitude, a nossa decisão. Se vamos permitir que ele entre ou não. Você, meu amigo, você, minha amiga, e eu também, é que temos nas mãos o poder da escolha. A decisão final é minha e a sua. Eu já fiz minha escolha. Eu já fiz minha decisão. Eu disse, Jesus, meu coração está aberto, pode entrar. Eu pergunto, e você? O seu coração está aberto? Você já deu permissão para Cristo entrar na sua vida? Quando ele entrar na sua vida, algo maravilhoso vai acontecer. Ele vai transformar o seu coração, os seus pensamentos, a sua vida. Vai direcionar você. Ele vai fazer uma revolução positiva dentro de você. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, a pessoa abandona os vícios. A pessoa abandona as drogas, o cigarro, a bebida. A pessoa abandona o mundo da corrupção, do engano, da mentira, o mundo da transgressão. Quando Cristo entra em nossa vida, ele faz uma mudança, uma transformação total, completa. Você entende? Eu pergunto. Você quer que Jesus entre na porta do seu coração? Você quer que Jesus entre dentro de você, na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu casamento? Você deseja que Cristo entre agora, exatamente agora? Se você deseja, diga sim, eu quero, eu aceito, eu creio. Diga isso em voz alta. Diga Jesus, entra no meu coração, entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha família. Fale em voz alta. E isso vai fazer bem para você e Jesus vai entrar definitivamente na sua casa. Lembre-se, quando você faz isso, você está entrando pela porta da salvação. Que é Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. E não esqueça o que Jesus disse, eu sou a porta. O único caminho, a única forma de você alcançar a vida eterna é através de Cristo Jesus. Por isso, eu levanto a minha mão aqui e digo, eu aceito Jesus. Eu levanto a minha mão e digo, Jesus, o meu coração está aberto. Eu levanto a minha mão e digo, Jesus, eu quero entrar por essa porta. Faça uma obra em mim e na minha família. Amém, amém e amém. Essa é a sua decisão também? Se é a sua decisão, levante a sua mão e diga, essa também é a minha decisão. Meus parabéns. Deus seja louvado. Agora, eu vou orar por você. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado por essa mensagem. Abençoa essa pessoa que ora comigo. Este homem, esta mulher, este jovem, esta família, esta pessoa que tanto precisa. Senhor, nosso coração está aberto. Entra em nossa vida. Transforma nossa vida. E ajuda-nos a aceitar Jesus, entrando pela porta da salvação. Muito obrigado. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Forte abraço. Deus te abençoe. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo.